Boa noite pessoal, tudo aí? Vocês esperam que sim. Ó, hoje eu vou fazer feijão preto, coloquei de molho, ó. Bem grandão, os caroços ficam. Aí aqui, ó. Aí aqui, ó, eu fritei essa carne de gado, as pistelinhas de carne de gado que eu fritei. E aí eu vou colocar o feijão pra cozinhar aqui dentro. Aí eu botei alho, pimenta calabresa e óleo pra fritar essa carne aqui. E agora eu vou botar o feijão, tá bom? Já vou cozinhar, já tudo junto, já temperada com sal e tudo já. E aí quando o feijão cozinhar, que é no jeito, cozinhado, aí eu vou colocar, aí eu vou colocar o arroz no fogo. Vai ser só o arroz, essa carne aqui com esse feijão e só, tá bom pessoal? Que bom que nós voltamos. Pessoal, ó, hoje eu tô linda, ó. A samba assim é toda espalhada, o cabelo todo doido. Deixa eu mandar aqui uns beijos aqui pras pessoas aqui. Eu escrevi bem pouquinho, gente, porque, ó, é complicado esse negócio de beijo, ó. Mas eu quero mandar um beijo aqui pro João Vito. Ele pediu beijo pra Letícia, que é prima dele. Letícia Bezerro, de Natal. Um beijo, tá, minha amiga? É Tassiana, do Rio de Janeiro. Elisângela. E o esposo, Nilton. E as filhas, Tatiane, Maísa e Mariane. Nossa, nome de dupla, né? Thaís e Mariane. Beijo pra vocês, tá bom, minha querida? Muito, muito obrigada por vocês estarem me acompanhando, estarem gostando dos meus vídeos, viu? Assim mesmo, eu tô da doida véia, toda bruta véia com as respostas de vocês, mas é assim mesmo, né? Bora lá. Eu quero mandar também pra Rosana de... Rosana Saturnino. Como é, gente? Fala aí. Saturnino. Né? E a Júlia, Juliana e a filha dela, Vitória. Viu? Juliana e Vitória, um beijo, viu? Ela é de... Ai, não sei não. Ela é manicure, né? Vida de uma manicure, isso. Juliana e a filha Vitória, aí... Vida de uma manicure. Um beijo pra você, tá bom, minha linda? E a Cristina... Ah, esse aqui foi de ontem, tá? Então... Eita, pessoal! É, é, é... Olha, Jaminhão de cloro, tá subindo. Então, pessoal, um beijo pra cada um de vocês, tá bom? Gratidão a vocês, por vocês estarem aqui comigo, viu? Vai lá nas princesinhas... Mãe de princesinha pernambucana, viu? Dá uma força lá pra ela também, tá, gente? Na hora que eu estiver jantando, eu vou pedir também lá pra vocês irem lá, tá bom? Vamos lá olhar como é que tá a nossa jantinha? O osso amoleceu, foi? Pessoal, agora eu vou jantar, ó, aqui, ó. Viu? Feijãozinho preto. Aí a menina falou assim, ah, bota... Bota o celular assim, meio trepado, assim. Gente, eu já pelejei, não achei posição pra celular, meu, não. Então, vocês vão aguentando a mão aí, até dar certo... Quer pimentão, não é, menina? Até dar certo comprar um tripé, viu? Aí a gente vai comprar um tripézinho melhor pra ver se dá certo, viu? Que o meu quebrou. E aí... Hoje eu não vou comer sozinha, vou comer... Vou comprar com a minha alimente, tá na tristeza. E gostar que a comida vai fazer mal pra ela. Comendo um pigo de comida. Tá desanimada pra comer. Tá quente, pessoal. Que é, Gui, tu? Quer comer, menino? Quer comer periquito rico? Periquito rico, mandaram colocar o nome dele. Periquito rico é a dona pobre. E aí, pessoal, tava na live da Baianinha hoje, mas foi bom. Foi ótima. Cada resposta boa que ela dá naquele povo. Bem simplesinho na sua jantinha hoje, né? Arrozinho, feijãozinho. Bem temperado, tá uma delícia. Hoje eu fui buscar o remédio, fui pegar a receita e pegar o remédio da mãe, né? Mas amanhã, amanhã que eu pego a receita num postinho e aí pego o remédio em outro hospital, né? Torcer pra achar. Torcer pra achar. Eu vou colocar a carne em cima e o remédio tá achando que é fraco. Não, não quero não. Derreteu a carne em cima e até o osso derreteu. Eu tô bem cozinhadinha a carne dentro do feijão. Hum! Quero mandar um beijo pra Edna. Um beijo, viu, Edna? Edna Mendes, parece. Ah, Rosângela. Minha filha dela, o esposo dela. Tanto cozinha feijão todo dia. É, gente, cozinha feijão todo dia. Todo dia eu cozinho feijão. Eu boto de molho, né? Aí fica bem molinho. Pegou a pressão, tá cozinhada. Quando eu vou comprar o feijão, eu procuro aquele feijão bem novo, né? Que ele fica bem molinho pra cozinhar. Periquete tá ali na zoada, querendo sair da gaiola, que tá vendo a gente comendo, né? É. Quero pedir pra vocês também, pessoal. Vocês viram lá na... Como é que é o nome delas? Na princesinha... Princesinha pernambucana. Ana. Ana. A Ana... Mãe da princesinha pernambucana. É. Ana, princesinha... Mãe... Mãe da pernambucana. Princesinha pernambucana. É. Vocês vão lá, viu, gente? Eu acho que vocês encontram. Se vocês não encontram, vocês vêm nos meus vídeos. Vocês vão ver o comentário dela, que ela comenta. Todo dia ela comenta nos meus vídeos. Viu? Na comunidade também tem, né? A Jamila deixou. E eu vou ver se deixa no link também, né? No link também, né? Vamos lá, dê uma foto pra ela, ó. Que ela tá precisando muito, viu? Tá precisando muito, muito, muito da nossa ajuda. O que eu puder fazer, eu vou fazer, pra ajudar. E aí, quanto com a ajuda de vocês, viu, pessoal? Tá bom? Minha, que tristeza é essa. O meu ficou feitíssimo? Pessoal, hoje eu fiz um licor de ginipapo. Só que o licor de ginipapo tem que ficar um mês. Quando a gente faz, ele deixa ele um mês lá. Mas eu não tenho paciência. Eu fico... Eu fico doidinha pra me tomar. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. a plástica presta? amanhã eu vou fazer um purê vou mostrar no vídeo gente, é bem simplesinho o purê é igual batata não tem segredo nenhum ah, não tem leite não, né? mas eu pura sem leite mesmo dentro do arroz também é bom a baba dentro do arroz não tem leite mesmo não tem leite mesmo e tudo isso é bem simples e tudo isso é bem simples e tudo isso Não dá, vamos ver Já tem a receita pra amanhã, ó Receitinha boa pra amanhã, vamos fazer Mori só como pinicando a gente já essa hora Pessoal, gratidão a cada um de vocês, né Que me acompanha, que diz que gosta dos meus vídeos Eu pensei que meus vídeos iam dar uma caída, né Meus inscritos, mas graças a Deus tá só aumentando Cada dia que passa, né Graças a Deus e graças a vocês, né Graças a todos vocês que estão vindo Estão se compartilhando, estão se inscrevendo Né, gratidão, gratidão No fundo do meu coração, né Que Deus não deixa rotar o pão de cada dia pra ninguém Pra ninguém, pra ninguém mesmo Nem pra minha família, nem pros meus amigos Nem pros meus inimigos, né Que eu acho que eu não tenho inimigo não, mas Vai saber, né Então O Eric, né Só vou encerrar o vídeo por aqui Vou conversar com o Eric Eu queria que talvez a gente vá embora pra roça Talvez a gente não vai, né Fala, vai ter Olha Santo Deus, tá arrependido E aí E aí? E aí? Obrigado.